Meu irmão, minha irmã, eu te convido agora a olhar para esta imagem de Nossa Senhora das Graças. Você pode observar que nas suas mãos nós estamos vendo vários raios. Esses raios são raios de luz que emanam graças de suas mãos bondosas. Faça para ela o seu pedido com fé, porque Nossa Senhora é aquela a quem o anjo Gabriel disse, ave cheia de graça, o Senhor está contigo. Bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ela é a escolhida por Deus. Ela é aquela da qual nós rezamos, Santa Maria, Mãe de Deus, roga por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Nossa Senhora, ela quer rogar a Deus por você agora. Nós vamos fazer esta oração com muita fé e confiança. E Nossa Senhora das Graças vai trazer o seu milagre. Lembrai-vos, ó Puríssima Virgem Maria, do poder ilimitado que vos deu o vosso divino Filho sobre o seu coração adorável, cheia de confiança na vossa poderosa intercessão. Venho implorar o vosso poderoso auxílio. Tendes em vossas mãos a fonte de todas as graças que brotam do coração amantíssimo de Jesus Cristo. Abri-a em meu favor. Não quero ser a única por vossa rejeitada. Sois minha mãe. Sois a soberana do coração do vosso divino Filho. Concedem-me, pois, ó Virgem da Medalha Milagrosa, este favor que confiante vos solicito, para a maior glória de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós, que recorremos a vós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Seja todos os vídeos gratuitamente no seu celular e veja também os outros vídeos aqui do canal, você vai gostar muito. Este canal, ele é abençoado porque ele faz a diferença na vida das pessoas. Deixe o seu like, o seu pedido de oração ou o seu comentário e o mais importante, compartilhe.